E o canal já tá chegando a dois mil inscritos e nós tá como? Música E aí, galerinha do Youtube, bem? Então, gente, eu não vou enrolar muito não, só quero agradecer a você que é inscrito no meu canal, desde sempre, a você que se inscreveu agora através desse último vídeo E a você que ainda vai se inscrever, não é isso? Já quero agradecer a você que vai se inscrever Tá aqui que só vivo Então, gente, é isso Não tenho muito a falar, só quero agradecer mesmo de coração que estamos chegando aí a dois mil inscritos Eu nunca imaginei que eu fosse chegar até aqui Mas, enfim, eu estou aqui E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo Meu Deus, olha o tanto de gente que tá caindo aqui com eu Minha Nossa Senhora, me protege Tô caindo aqui no celeiro Tu tá me entendendo? Eu tô caindo aqui no celeiro Tem dois Pegou a arma? Eita porra Ah, morri Tem nada não, tudo bem Eu vou dar a próxima Eu espero que tu morri aí, nós vai dar a próxima, tá bom? Mulher, eu tô caindo aqui Eu tô caindo aqui na pique, ó Tem um carinha aqui comigo Caio dois, viu? Caio dois Vem perto pra perto de mim Morri Morri, filho, ele me matou Ai, que ódio Peste Inferno Ai, eu odeio que eu tava morrendo com essa partida A gente não Não tem nem chance de jogar Inferno Vou sair, que eu tô com ódio já Ó, tá vindo os recarrinhos aqui, ó Tô aqui perto da Bimazate Vem cá Ai, meu Deus, o carrinho tá vindo pra Ribadeu Vai me matar Morri Não tem nada não Não tem nada não É bom Eu acho que é porque o bicho não sabe jogar Aí ele tá Ele só sabe matar de carro, né? Tudo bem Vamos deixar Mulher, eu tô aqui no meio do tempo Mulher, eu vim pegar o cogumelo aqui Espero que eu morro Que não me atire Ó, lá vem o Zé Carrinho Lá vem o... A peste do Zé Carrinho me matou Me matou o Zé Carrinho Desgraça Inferno Não sabe jogar E pega o Zé Carrinho Pra dar pra sair por cima dos outros Desgraçado Tomara que morra agora Do outro da cabeça Essas porra todinha Eu tenho um rolo Nesse Zé Carrinho da porra Ai, meu Deus Eu tô sem arma Ó, achei Ó, aqui nessa casa aqui Tem uma arma, ó Deixa eu ver qual é aqui Ah, a Famas Ah, até que ela é legalzinha É A trilha enrajada, né? Tudo bem Vamos usar É a única que tem Mulher, eu tô caindo aqui Eu espero que tenha alguma arma Nessa casa aqui Alguma arma que preste, né? Ó, acha Mulher, acha uma arma É a Famas Eu tenho uma raiva dessa Famas A gente já cai lascado No joguinho Free Fire ainda não ajuda Ainda dá a pior arma Desgraça Como é que eu vou matar o povo agora? Já tô aqui lascadinha Ó, vem aqui, ó Corra aqui, ó Na casa aqui, ó No celeiro Tem um carinha aqui Vou tentar matar ele de granada Pra ver se eu consigo Joguei Eita, porra Morri Morri com minha granada Meu Deus do céu Ai, o bicho Deu sorte, viu? Deu sorte Mulher, eu tô com três granadas aqui Eu não sei o que eu vou fazer Lá veio o inimigo Peraí Joguei Morri Morri pra minha granada Você sabe o que é morrer pra granada? Minha filha Eu me suicidai Ai, que raiva Mulher, também tu não anda perto da gente Pra tu ajudar Desgraçada Eu espero que também tu morra Peste Demônia Meu Deus Eu tô no meio da dungeon Meu Deus do céu Não tem pra onde eu correr não Aqui tá campo aberto Ah, não tem pra onde eu correr não Não tem casa aqui perto não Eu tô sentindo que eu vou morrer Morri 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 Vai Vai Meu Deus Eu não sabia Eu juro que eu não sabia Quem essa bicha matava Nunca tinha morrido não Mas já que eu morri Tudo bem Mulher, eu sou nova Eu já tenho matado três Eu já tenho matado três Eu já tenho matado três Você sabe o que é matar três? Passa a partida toda E matar três E morrer pra onde minha filha Ai, que ódio Que ódio Mulher Ó, eu tô aqui na guarita Tô aqui na guarita Mulher fala É tempo que eu tô aqui Me fica em cima Viu? Esperando os carinhas passarem Não faço ser humano de Deus Minha filha Tu acredita Não passou Não passou Eu vou descer aqui Que eu vou aqui nessa árvore Peraí Me mataram Com a WM Minha filha Deram um tiro na cabeça Meu Deus Eu passei O tempo todo indo jogo Em cima da guarita E quando eu desço morro Ai, Jesus Ai, também Eu vou dar o like Até o bichinho Eu vou dar o like Porque ele jogou bem Tá bom? Acredita Porra, eu tô aqui em cima da guarita Tô aqui em cima da guarita Ainda não passou Um pé de gente Aqui, tu acredita, mulher Já faz mais de 30 minutos Que eu tô aqui em cima Peraí Que eu vou além desse pé de pau Que eu acho que Eu tô vendo Uma arma boa lá Peraí Me mataram Mulher, eu só acredito Eu passei O menino tudo Em cima dessa guarita Pra poder ver se eu matava alguém E quando eu desço eu morro Menino Que desgraçado Peraí Vou até denunciar ele aqui Vou denunciar Vou denunciar Pronto Denunciei Isso é roubo Isso é roubo Tá bom? É roubo, minha filha Que não tem pra isso Ó Menina Que eu caí aqui em cima Do coisa da hangar Da hangar Pois aqui tem um carinha Só que ele não tem arma Eu também não tenho Eu não tenho arma Eu vou tentar matar ele aqui No soco Espera aí Que eu tô com aquele Aquele boneco que dá soco Não tem? Forte? Pronto Me matou Me derrubou Já era, minha filha Já era Já era Ei, ei O bicho Mulher, pô Só que ele tem Que eu caia aqui Em cima da hangar Porra, não tem uma Porra do carinha Que não tem nada Eu também tô sem nada O que é que eu faço? Vem pra cima dele Pra dar murro E me mata no murro Tá bom Peraí Ó Morri Por toda causa desgraçada Morri O viado me matou Como é que pô Não pensou matar gente no murro Eu morri Eu morri Eu morri, minha filha Morri no murro Você sabe o que é morrer no murro? Que humilhação da porra Agora ele tá me metendo no murro aqui Eu tô de quatro Aqui, minha filha Ó Ó Aqui tem um cogumelo Eu vou comer aqui Eu só espero que eu não morro Falta bem pouquinho Falta bem pouquinho Ah, me mataram, minha filha Me mataram Deram um treino na minha cabeça Com o SKS Mas tudo bem Jogou bem Jogou Mulher, pô Não quer que tem um cogumelo No meio do tempo Pois eu vou lá Eu vou lá O que é perigoso, minha filha Eu sou atrevida Pois quem mais vai lá sou eu Tô chegando aqui perto Falta bem pouquinho Pra comer ele Me mataram Me mataram com a W Eu não acredito Eu não acredito Desgraçado Puta porra Mulher, pô Todo mundo tira aqui Da casa Eu não tô sabendo Onde é que tá vindo, não Me falaram Um problema aí Dos hacks Morri Morri Onde o infeliz tá Tá dentro da parede, mulher Tá dentro da parede Aqui Tá dentro da parede Mas tudo bem Tudo bem Não sabe jogar Vamos voltar Vamos de... Tô aqui doidinha, mulher Tô recebendo Eu não sei de onde é que tá vindo, não Não sei de onde é que tá... Morri Morri A peste me matou A peste me matou Onde a desgraça tava Dentro da parede Dentro da parede Que povo é que é desgraçado Entrou aqui Ui Que raiva Peraí que eu vou denunciar ela como hacker Denunciar Como Hacker Denunciei Peste Agora vai jogar Vai roubar lá no inferno Desgraçado Mulher, meu celular tá travando Tá travando Não sei o que Tão me ligando Meu Deus É minha prima Meu Deus Será o que que ela quer? Ai meu Deus do céu Sempre acontece isso Sempre acontece Mas tudo bem Tudo bem Se eu morrer a gente vai de novo Vou já responder ela aqui no WhatsApp Pra saber o que que ela quer A bichinha Oh Peraí Oh tem um carinha aqui Só falta eu e mais um Peraí meu celular tá travando Não acredito não Meu Deus Tão me ligando Pra mim Tão ligando pra mim Quem peste tá ligando Que ódio Inferno Agora o jogo trago Morri Morri Ai que porra Peraí Agora eu vou esculhambar Com essa besta cigana Lá no WhatsApp Peste ruim Inferno Eu tenho um ódio Quem ligou pra mim Eu tenho um ódio Ó Aqui tem um capacete Perto do balde Eu vou pegar aqui Viu Peraí Tu explodiu meu balde Tu explodiu o balde vermelho Agora eu tô morrendo Ai filh Mulher aqui tem um capacete Perto do balde vermelho Peraí que eu vou pegar Como assim você explodiu o balde Peste eu sou do teu time Eu não sou teu inimigo não Agora vem me ajudar Seu desgraça Vem me ajudar Inferno Tu me derrubou Eu tenho um ódio Quando acontece isso com eu E principalmente de tu Desgraça Ajudei tu três vezes Já tinha caído três vezes Eu vou te ajudar E tu vem atirar no balde Pra me matar Peixe Quero ver agora Se eu te ajudo Ó eu caí aqui ó Eu caí aqui ó Caí Tô caindo Vem me ajudar Meu Deus do céu Teu microfone não tá prestando não Morri Morri Ai meu Deus do céu Não tem nada não Eu olho teu jogo aqui Eu olho teu jogo Minha filha Corra aqui Minha filha Corra minha filha Já derrubaram eu aqui Venha minha filha Desgraça que ela é no inferno Da pedra longe de mim Como é que tu quer Ganhar minha equipe Desse jeito Venha minha filha Que eu tô morrendo Uma espécie que não ajuda Morri Desgraçada Desgraçada Agora eu vou fazer um vudo Pra tu morrer Porra Dona Zefa 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 Tá me ouvindo não Fala meu Deus Ela nem fala Credo Mas tudo bem Quem quer falar Tudo bem Menina que diabo é essa Que tá jogando mais nós Oi Zefa Zefa Só ela Zefa Minha filha Se eu jogo Não tem microfone não Ou você não sabe Ativar mesmo Minha filha Fale se eu quiser jogar Sem escutar a voz do povo Eu jogo só Tá bom Ou então joga só tu Se tu não quer falar Desgraçada Olha eu vou dizer logo Se tu cai perto de mim Se derrubarem Eu não te ajudo Tá bom Eu acabo de matar Eu acabo de matar Não tá falando Porque eu não quero Oh Dei um carinha aqui Olha meu Deus Roubaram meu kill Roubaram meu kill Ai meu Deus do céu Não tem nada não Não tem problema não Não tem problema não Acho que é Essas pessoas que não sabem Jogar muito Aí fica roubando Os kill fácil Tudo Mulher eu derrubei Um carinha aqui Roubaram minha kill Eu não acredito Roubaram minha kill Peste Roubaram minha kill Inferno Desgraça Não sabe jogar Ele fica roubando A kill dos outros Mas ele vai ver Ele vai ver Ai mundo da porra Tu vai ver Desgraçado Tá só um tiro na tua cabeça Infeliz Mulher Ei Ei mulher O meu ping caiu Tá 999 Ai meu Deus do céu Ô jogo Mulher Tem um scar aqui no chão Tem um scar Não tá pedono Não tá pedono As armas estão subindo Da minha mão não Minha filha Tá pegando Meu ping Meu ping caiu Ai que ódio Não tá pegando a arma não Lá vem o carinha Inferno Inferno Eu odeio Internet ruim da porra Internet ruim do diabo Eu vou morrer Minha filha Eu vou morrer Não volta mais não Não volta não Não volta Eu sou negativa Não volta mais Vai minha mulher Tô me atirando De silenciador Vai minha mulher Você tá dando Onde é que tô atirando Me mataram Me mataram Lá de cima da guarita Lá da guarita Ai bicho esperto Parabéns Deu até um like a ele Desgraçado Tô me atirando Com o silenciador Peste O silenciador Eu não sei onde é Que tá vindo o tiro não Minha filha Ai meu Deus Me mataram Me mataram Inferno Inferno Isso é roubo Vou denunciar Denunciei Então gente o vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom Nesse vídeo eu só queria Expressar na realidade O que realmente eu passo Jogando Free Fire Tá bom Pra quem não sabe o que é Free Fire é um jogo Ai de tiro Tá bom Eu não vou tá entrando em detalhes Se você quiser Que você pesquise E é isso E eu só queria passar O que eu apenas passo No jogo Tá bom E é o que eu passo E o que muita gente passa Porque a gente jogando Dá muita raiva mesmo Então é isso gente Eu espero que vocês Se quiser gostar Já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho E não fica assim Pra não perder nenhum vídeo Tá bom Se inscreve no canal Estou chegando a dois mil inscritos E assim que eu chegar a dois mil inscritos Eu irei trolar minha mãe Mais uma vez Então se você quiser ver Essa trollagem Se inscreve aí Então E é isso Na descrição do meu Do vídeo Vai tá meu Facebook E Instagram Vão lá no meu Instagram Tá bom Me siga que eu vou seguir de volta Tá o link do grupo também Do WhatsApp E é isso gente Sem mais enrolação Eu tô acabando por aqui E é isso Eu não sei porque que eu tô batendo palmas Mas pobre é a peste mesmo Pobre não reta Bate palmo mesmo Não é graça E é isso gente Eu não vou enrolar muito mais não Já acabei o vídeo Três vezes Quatro Com essas coisas que eu estou acabando agora E é isso Muito obrigado a você que assistiu até aqui Valeu Até o próximo vídeo